Olá, herói! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, onde tudo podemos e nada devemos. Vamos para aquele nosso momento, senta que lá vem a história. Todo mundo sabe que eu adoro contar histórias, ouvir histórias, viver histórias, fazer parte de histórias. Eu acho que o mundo é composto de histórias. Então, a história que eu escolhi para hoje é sobre as tamareiras. Algumas pessoas já sabem, eu tenho uma origem turca, Oriente Médio. E no Oriente Médio, as tamareiras, elas são consideradas árvores muito sagradas, muito sábias. E por um motivo, um motivo principal. Uma tamareira, ela pode levar mais de 80 anos para produzir a primeira tâmara da vida dela. Então, muitas vezes, as pessoas que plantam essas tamareiras, talvez não vejam o fruto delas amadurecer. E muitas vezes a gente se pega pensando, então por que eu vou plantar uma tamareira, se talvez eu não veja o fruto dela? Eu, se plantasse uma tamareira hoje, com certeza não veria o fruto dessa tamareira. Mas se todo mundo pensasse assim, ninguém, ninguém saborearia o prazer, né? Do gosto da tâmara na boca. E reza a lenda na Turquia, que uma semente de tamara é muito pequena, ela é muito sensível, é muito frágil. Ela é quase irrelevante diante da árvore estrondosa em que ela se forma. E o que eu acho mais legal, que aprendi também com meus avós, com meus parentes, que devíamos olhar através das coisas, deveríamos educar os nossos olhos para ver o sentido real das coisas no mundo. E a semente de tamareira, quem tiver a oportunidade, um dia de comer uma tamara, que hoje já é bem difundido aqui no Brasil, nos supermercados, você encontra com facilidade. Se você tiver essa oportunidade, herói, de se ver diante de uma semente de tamareira, e ver a fragilidade que ela se envolve, e pensar que daquela sementinha tão frágil, que lá dentro existe uma força tão gigantesca, capaz de fazer brotar uma árvore imensa, com mais de 10 metros de altura, com uma copa exuberante que produz, sabe, centenas de frutos, você vai entender que muitas vezes quando a gente olha para um ser humano, sabe aquele tipo de ser humano que as pessoas geralmente não dão nada, não apostam em nada. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes as pessoas fizeram que você se sentisse assim? Uma simples semente jogada ao vento. Pessoas que não tiveram a sensibilidade de olhar através de você, de olhar através da sua fragilidade, de olhar através da sua presença física. A tamareira é um grande exemplo disso. É um exemplo de como podemos educar os nossos olhos, para enxergar o essencial de um ser humano, o essencial da natureza, o essencial desse planeta, desse mundo em que vivemos. Comece a treinar essa maneira de educar teus olhos. Comece olhando para a semente, qualquer ela que seja, não só da tamareira, e olhe para ela enxergando o potencial que ela tem. O potencial que ela tem de germinação, o potencial que ela tem de crescimento, de desenvolvimento. E a semente, meu bem, não precisa de você dizendo para ela, vamos lá, cresce, você consegue, vamos. Não. Ela só precisa que ela mesma acredite na sua potência, porque ela nasceu para produzir, ela nasceu para se desenvolver. É isso que nós também deveríamos pensar. Então, a historinha da tamareira é essa. Um dia, um senhor andava pelas estradas da Turquia, plantando semente de tamareiras. E pelo cabelo branco que ele exibia, dava para se notar que ele já tinha muita idade. E uma senhora que passava ali por perto, vendo ele plantar as sementes de tamareiras, fez o questionamento. Ele falou, escuta, mas você sabe quantos anos uma tamareira leva para produzir o primeiro fruto? Ele falou, sim, mais de 80 anos. Ela falou, então, que graça tem você estar aqui plantando tamareiras se você não vai poder saborear esses frutos sequer num dia? Ele falou, é, mas assim eu poderei deixar para as pessoas que virão após a mim o sabor dessa fruta maravilhosa. Poderei deixar para os meus netos, para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos, o sabor de uma tâmara. Se eu pensasse só em mim, talvez eu não plantasse nenhum. Mas como a ideia é que cuidemos apenas um dos outros, é por isso que hoje eu semeio tamareiras. É assim, querido herói, vamos pensar dessa maneira. Que tal, ao invés de plantar só as tamareiras, que a gente plante também bons pensamentos, bons exemplos? Por mais que a gente não usufrua deles neste momento, é a certeza de que alguém, em algum momento da vida deste planeta, vai poder saborear um bom pensamento, um bom exemplo, uma boa história, uma boa atitude. Espero que vocês tenham gostado, que se tornem daqui para frente bons semeadores. É o que o mundo está precisando. Vou ficando por aqui, espero que vocês compartilhem com a gente, troquem ideia com as pessoas, falem do nosso canal, falem do nosso trabalho. Ah, uma diquinha. Eu agora faço parte das colunistas de um site chamado Doadores de Felicidade. Olha que coisa legal. Eu adorei o trabalho, adorei o convite. Toda segunda-feira eu estou postando lá algum texto a respeito de coisas boas, de coisas felizes. Outro dia mesmo eu vi o nosso querido Papa aconselhando os nossos jornalistas, os profissionais de mídias, a divulgarem mais notícias boas. Então vamos semear notícias boas. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.